Eu conheci o motorista marreto! E aí, galera! Quanto tempo, né? Eu apareci aqui e vi que pra contar uma novidade bem legal. Novidade não é novidade, né? É uma pessoa que eu sempre quis conhecer na minha vida. Eu tava indo pro terminal de Itaparica, né? Tava indo da minha linha, né? Na minha linha daqui no meu bairro. É o 600 600 e ia pra Itaparica. Beleza. Cheguei lá, eu tava com a minha mãe, a gente ia pro shopping pro levar, né? Aí perguntava qual que dos ônibus que ia pro... passava por trás, né? Trás do shopping, eu acho que é outro portão, não é o que fica na frente, na rodovia do sol. Aí acabei me encontrando com o motorista barreto. E aí, um grande beijo pra ele. Finalmente, eu me encontrei com ele. Eu já comentei um... Eu já comentei no vídeo dele, já. No... Quando ele fez o... Quando ele fez o trabalho dele na linha 600. Que é a minha linha. Que é a linha onde que eu... Onde que passa no meu bairro. Entendeu? Cara, eu fiquei muito feliz. Meu coração ficou sem acreditar. E... É isso. Cara, eu ainda não tô... Não tô acreditando que eu conheci o motorista barreto... Barreto. Pessoalmente. Cara, eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Então é isso, gente. Espero que... É isso. Eu tô muito feliz mesmo. Não tem como mais falar mais nada. Eu só tô muito feliz. E meu grande beijo vai para o motorista barreto. Que eu gostaria de agradecer ter conhecido ele pessoalmente. Eu ainda sou fã, né? Eu sou muito fã dele. Eu amo os vídeos dele. Mesmo que ele não faça tanto vídeo assim pro canal tipo, todo dia. Entendeu? Mas... Eu fico sempre ligadinha quando ele faz vídeo novo. Entendeu? E eu amo realmente os shorts dele, gente. Eu amo quando ele faz aquelas brincadeiras de... De... Coisinhas bobas. Entendeu? Com o amigo dele. Com os amigos. É muito engraçado. E eu queria falar pra vocês pra vocês se inscreverem no canal do Motorista Barreto. Vou deixar o link aqui no canal dele aqui embaixo. E... E como ele sempre fala não me deixa só, gente. Não me deixa só. Eu nunca deixo ele só, gente. Sempre assisto vídeos dele. E... É isso, gente. E o vídeo pra falar é isso mesmo. Tchau.